Bom dia, minhas lindonas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, a gente vai conversar sobre três hábitos ocultos dos milionários, isso mesmo. Eu estava assistindo um vídeo sobre o milionário, bilionário na verdade, Mark Zuckerberg, que é o dono do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, né? Lá contava alguns hábitos que ele tinha e eu resolvi fazer esse vídeo para a gente entender que esses hábitos saudáveis a gente pode e deve colocar na nossa vida, porque isso vai aproximar muito mais a gente dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Se você já quer aí saber quais são esses hábitos, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like agora mesmo no começo, porque assim você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e aí ele mostra para mais pessoas e a gente faz o canal crescer, tá? Primeiro hábito. Hoje, agora, já é bem cedo, já acordei cedo, fiz o que eu tinha que fazer, fui fazer uma caminhada. Qual o primeiro hábito? Acordar cedo. Nesse documentário que eu assisti, nesse conteúdo que eu vi, falava que o Mark acordava sempre cedo para poder fazer as coisas que ele queria fazer com calma, ter uma rotina estruturada. E se a gente pensar, ele nem precisa trabalhar mais, né? Ele tem uma hiperindependência financeira. Mesmo assim, mesmo sendo bilionário, ele continua mantendo os mesmos hábitos que ajudou ele a construir tudo isso, né? E é muito incrível a gente pensar sobre isso, porque às vezes a gente quer uma mudança na nossa vida, só que a gente não começa a agir de acordo com o que a gente quer alcançar. Então, por exemplo, vamos supor que você quer emagrecer. É você falar, quando eu tiver mais magra, eu vou para a academia, eu vou começar a ter o hábito de fazer atividade física. E, na verdade, você está fazendo ao contrário. Na verdade, a gente precisa ter esses hábitos para poder alcançar aquilo que a gente quer. E quando a gente começa a pensar sobre isso, primeiro nós somos, para depois a gente conquistar aquilo que a gente quer. E não ao contrário. Nesse documentário que eu vi, o Mark, ele é um cara super minimalista, depois eu vou contar mais coisas para vocês. Não é um cara de ficar ostentando muitas coisas. E isso é muito diferente, muito ao contrário do que a gente vê por aí, né? Hoje é uma sociedade em que cada vez mais as pessoas estão mostrando aquilo que tem. E dificilmente, na verdade, estão vendo aquilo que são, sabe? Estão querendo melhorar ali por dentro a sua essência, serem uma pessoa melhor. Então, tudo isso faz diferença na hora de você ter bons hábitos. Comprei umas pecinhas de roupa no Brechó ontem. Comprei esse cropped, gente, muito lindo, rosa. Ele está até com a etiqueta original dele, ó, da Renner. Então, tipo assim, acho que a pessoa comprou e não usou. Foi R$18,00. Essa blusinha. Mais socialzinha. Eu comprei essas roupas para poder trabalhar na prefeitura, sabe? Agora calor, preciso de regatas. R$10,00 essa aqui, ó. Comprei essa regata aqui. Essa aqui está R$16,00 também para usar com calça, né? Ou saia. Comprei essa daqui também, que é um pouco mais curta, mas dá para usar com calça ou saia de cintura alta. Muito linda. R$15,00. Essa saia laranja. Foi R$16,00. Essa blusinha. Tudo nas minhas cores. Por isso que é bom autoconhecimento, né, gente? Muito importante a gente entender as cores que fazem bem para a gente, o que faz bem para a gente, as pessoas que fazem bem para a gente. Comprei uma de manguinha. Essa daqui, gente. Coisa mais linda. Ela não mostra toda a beleza dela assim, né? No corpo fica melhor. Mas ela é de manguinha. Toda de florzinha, ela fecha aqui assim, sabe? Para finalizar as roupas, né? Comprei esse vestido aqui, ó. Socialzinho. Simplesmente adorei. Tem um comprimento bom. Regata aqui, né? Que eu gosto. E comprei alguns acessórios também, ó. Comprei esse colar. Esse aqui foi R$8,00. O vestido foi R$32,00. Comprei esse colar aqui, que é mais compridinho. E comprei também aqui esse colar. Eu vou colocar esse daqui para gravar as aulas que eu tenho para gravar agora. Já me vesti, já me arrumei. Para poder dar aula. Coloquei aquele colar. Vou fazer uma chapinha agora na frente aqui. Nessa parte, sabe? Mais rebeldezinha. Só nessa partezinha que eu faço, gente. Só quando eu vou dar aula também. Às vezes. Às vezes eu coloco um creminho. Sabe o que Mark Zuckerberg fez? Que também foi uma das coisas que ajudou muito a ter o sucesso que ele tem? Ele mudou a sede da empresa dele para um lugar que se chama Vale do Silício. Onde tem várias outras empresas de marketing, sabe? De marketing não, de tecnologia, sabe? Várias outras empresas, empreendedores que já tinham o sucesso que ele queria. E ele fala, né? Que ter esse network, ter essas pessoas ali junto com ele fez toda a diferença para ele ter o sucesso que ele tem. Porque ele estava num lugar afastado. E quando a gente pensa em conquistar os nossos sonhos, as nossas metas, a gente precisa realmente pensar onde que o ambiente em nós estamos, sabe? Porque isso influencia muito, gente. Se você está num ambiente com pessoas que realmente querem crescer, querem fazer acontecer, querem ir para frente, né? Pensam em ter uma vida mais confortável, dar uma vida melhor para a sua família. É assim que você vai pensar. Agora se você está num ambiente de pessoas que pensam pequeno, estão sempre ali, não, não, preciso do mais seguro, né? Posso arriscar, não posso perder nada. Dificilmente essas pessoas vão crescer. Uma frase que eu ouvi uma vez e que fez total sentido. Você precisa perder dinheiro para ganhar dinheiro. Nunca na nossa vida vai ser assim, nossa, tudo eu só vou ganhar. Só vou receber, não vou fazer nada, não vou investir nada, só vou ganhar. Não. A gente precisa em primeiro momento perder, na verdade, investir, para que esse retorno venha muito melhor. E quando a gente investe em algo de estar perto dessas pessoas que buscam muito mais, a gente consegue realmente crescer. E é justamente isso que você faz quando você está numa mentoria, quando você está com uma pessoa que realmente pega na sua mão, que olha o seu orçamento. Você está ali com outras pessoas. Você tem essa troca, você vai fazer parte, né, de um grupo de alunas que buscam o mesmo que você. É por isso que eu consigo ajudar hoje mais de 150 alunas pelo mundo todo com a minha metodologia da Organização Financeira Menos É Mais. onde você consegue olhar os seus sonhos, entender aquilo que você quer, olhar o seu orçamento e chegar muito mais rápido aos seus objetivos. Se você quer alguém realmente para te ajudar, através de uma consultoria financeira, mudar a sua vida mesmo esse ano, entre em contato aqui por esse WhatsApp, fala que você quer saber mais informações. A minha equipe vai ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? O que a gente não pode fazer é o quê? Ficar parado, sabe? Achar que todas as coisas vão cair do céu. Na verdade, a gente precisa fazer a nossa parte. E Deus está vendo, viu? Deus está vendo quem se esforça, quem vence a preguiça. Esse negócio de acordar cedo, como eu falei para vocês, vocês acham que eu não tenho preguiça? Meu, eu acordei com uma cólica, eu pensei, cara, hoje não. Hoje também está na minha tarefa, né, gravar esse vlog. Eu pensei, ai, bagulho, acho que eu estou morrendo de cólica. Venci, fui, fui indo aos poucos. E aí você faz, gente, nós somos adultos. Não dá para ser igual criança mimada, querer fazer só o que a gente quer, sabe? Quando a gente entende isso, a gente percebe que a gente precisa o quê? De disciplina. A gente precisa fazer mais, a gente precisa alcançar os nossos objetivos. E a gente vai conseguir fazer isso a partir do momento que a gente se cobra, sabe? Não excessivamente para você ficar doente e pensar, não, eu vou fazer. É o meu objetivo. Vai comentando aqui o que você acha sobre isso, hein? E esse nem foi o segundo hábito, tá? Esse vídeo está maravilhoso. Gente, olha o vestido. Comprei para trabalhar na prefeitura, mas já estou usando aqui no digital. Lindo! Olha, foi R$32. Comprei o colar lá também no brechão. Eu amei. Ficou perfeito. Acabei de gravar minha metodologia, olha a bagunça. Gente, câmera aqui, água, canetões, fica uma baguncinha, né? Para ficar bom tem que ficar bagunçado, né? Eu sempre faço essas coisas com muita dedicação, né? Para as minhas alunas no meu negócio aqui. E a gente vai entrar aqui no segundo hábito milionário, que é o de priorizar as decisões pela manhã. Nesse documentário que eu vi, o Mark, ele falava, né? Mostrava no guarda-roupa dele que ele tinha várias roupas parecidas. E era assim, super básico. Gente, tipo, era calça jeans, tênis, uma camiseta assim, mais discreta. O café da manhã dele era sempre o mesmo também. E aí perguntaram por quê, né? Ele tem assim, ternos, né? Para aquelas ocasiões mais especiais. Mas perguntaram por quê. E ele falou que era porque ele não gostava de perder tempo com decisões, sabe? Com decisões que não eram tão importantes. A nossa mente, ela tem um pouco que uma parte limitada, né? De quantas decisões a gente vai tomar no dia. Você pode perceber, quando chega no final do dia, você não quer mais pensar em nada. Você não quer mais tomar decisão nenhuma porque você está cansada. E se você usa o seu poder de decisão logo ali no começo do dia, né? Vendo, escolhendo demais, fazendo coisas ali muito diferentes, fora da rotina. Possivelmente, você vai deixar de tomar decisões importantes com assertividade. Por conta disso, por conta que você já está cansada. Não que você precisa ter roupa toda igual. Porque eu mesma não tenho roupa toda igual, tá? Não estou falando isso. Mas olha só a cabeça de um bilionário, né? Às vezes a gente pensa que a cabeça de um bilionário é ter um guarda-roupa cheio, um closet cheio, um monte de variedades. Na verdade, o bilionário Mark é muito minimalista, né? Porque pensa você, não guarda a roupa toda cheia, lotada, você acordando atrasada. Aí você põe uma roupa, roupas que nem te servem mais. Roupas que não fazem mais sentido, que não combinam com a sua nova fase de vida. E você está ali o tempo todo, experimenta e tira esse estresse. Ai, nada me serve. Tudo isso gera um estresse. E aquele estresse que você tem de manhã, ele vai influenciar no seu dia todo. Então é muito importante que a gente comece a pensar sobre isso, empreendedora. O que você quer pra sua vida, quais são os hábitos que você está tendo. Esses dias mesmo, eu acordei estressada, gente. E isso nunca acontece comigo. Dificilmente eu acordo sempre muito, muito feliz e animada. Era uma segunda-feira, eu acho que eu estava meio assim, sabe? Ai, meu Deus, quero mais final de semana. E aí, tá bem calor aqui. Eu não gosto muito de calor. E eu estava, né? Naqueles dias de mulher. Eu estava bem estressada. E eu acordei, cara... Eu não queria fazer nada. Eu acordei, ai, não quero fazer nada. E aí, eu já tinha combinado de correr com a minha irmã. Gente, correr é bom pro estresse, hein? Super recomendo pra vocês. E aí, eu fui. Falei, ai, tô quase voltando pra casa. Sabe quando a gente chegou lá? Ela, não, vamos, vamos fazer, vamos correr. Gente, quando eu cheguei na corrida, eu era outra pessoa. Os hormônios que foram liberados ali na corrida me deram muito mais ânimo. E o meu dia rendeu pra caramba. Eu fiz várias coisas. Eu organizei minha agenda, trabalhei bastante. Foi muito gostoso. Então, às vezes, o modo como você começa a sua manhã, se você não faz nada pra mudar aquela energia, ele vai te acompanhar durante o seu dia inteiro, tá? E o hábito também não tem a ver aqui com o vídeo, mas que isso me fez pensar. Eu estava aqui gravando e eu estava olhando pra minha câmera. E eu comecei a pensar que em 2020, eu trabalhei o ano inteiro pra poder comprar essa câmera. No final do ano, eu comprei. Pensando que hoje, com 10 dias, assim, trabalhando, a gente aumentou tanto a nossa renda, que com 10 dias eu conseguiria ter dinheiro pra comprar essa câmera. E o quanto é importante a gente pensar que cada vez que você cuida mais do seu dinheiro, mais dinheiro você tem. E todas as vezes que você cuida menos do seu dinheiro, que você gasta demais, que você faz dívida, não tá nem aí, menos dinheiro você tem. Dinheiro é energia. Você nunca vai atrair aquilo que você não sabe cuidar. Você nunca vai atrair aquilo que você fala, nossa, dinheiro é raiz de todo mal, né, e tudo mais. Falando nisso, eu fiz um anúncio, né, sobre essas crenças e tudo mais. Contando sobre a minha história, aqueles anúncios de tráfego pago, né. Quando a gente faz isso, vem pessoas muito diferentes, né, pessoas que não conhecem a gente, tá vendo a gente pela primeira vez e tudo mais. Essa pessoa pegou esse anúncio, ela me respondeu assim, crescer na vida só fazendo coisa errada, sabe. Porque eu mostro desde a minha história, que eu morava em barraquinhos e tudo mais, hoje estou dono de uma academia e tudo mais, vivi experiências. E o quanto essa mentalidade, ela existe e pode estar em você. As vezes você pode olhar alguém que conquistou, a gente tem esse hábito, eu também tenho esse hábito. Nossa, falando eu consegui emagrecer, ah, mas sei lá, ela é mais nova. A gente sempre coloca uma justificativa pro que o outro conseguiu conquistar. E na mesma hora eu falo, não, ela conseguiu porque ela é esforçada. E as vezes a gente olha pro outro e acha que sempre a vida do outro é mais fácil. Que as conquistas do outro foram sempre mais fáceis e não é, gente. Cada um tem a sua dificuldade. Não é porque a sua história é diferente do outro que ele não teve a parte dele de fazer o esforço dele. Então todas as vezes que a gente olha pro dinheiro falando que é uma coisa ruim, né, falando que é uma coisa amaldiçoada, que você só consegue enriquecer fazendo coisa errada, é claro que você não vai enriquecer. Quando eu falo enriquecer, eu quero que você pense que enriquecer é fazendo as coisas que tem sentido pra você. O que é ficar rico pra você? É poder ter uma vida confortável? É poder viajar três vezes por ano com a sua família? É poder dar experiências, né, pra ela? Pra que ela possa lembrar disso na infância? Poder estar com seus filhos? Poder trabalhar menos? O que que é? Aqui quando a gente fala de milionário, é pra você entender que pessoas que vieram de uma situação que não tinham dinheiro e conseguiram ter dinheiro, elas passaram por um processo. E o que mais acontece, que a gente vê, são pessoas fugindo do seu processo. Esses dias mesmo, a gente tava lá na escola e uma professora comentou assim, nossa, meu sonho é poder ficar bem rica e poder só ficar viajando por aí. Nossa, não ter conta pra pagar, ficar passeando, viajando. E eu pensei comigo, né, o que que ela tá fazendo pra alcançar isso? Então as vezes os sonhos ficam só na nossa cabeça, só pensando, e a gente faz totalmente ao contrário do que aquilo que a gente quer. Então eu quero que você pare pra pensar os seus hábitos hoje, o que você tem feito. Eles estão te levando mais pra perto do seu objetivo ou mais pra longe? Vou fazer um cafezinho aqui pós-almoço e já vou entrar no nosso terceiro hábito. O terceiro hábito é de vencer as tarefas que você se propôs a fazer de manhã. Sabe, lindona, eu tive essa experiência um dia desses. Não sei vocês, mas sempre que eu acordo, eu acordo com aquela sensação assim. Eu não quero fazer nada, putz, tô cansada. Eu penso assim, tipo, ah, tudo bem, à tarde eu vou descansar, o meu consolo. Aí eu lembro que à tarde eu tenho várias tarefas e que não vou descansar. Mas aquele pensamento, ele não me faz, por exemplo, colocar o celular mais 10 minutos. Eu penso que, cara, eu tenho que acordar, eu tenho que levantar. E depois que eu faço isso, que é a primeira vitória que a gente tem de manhã, né? Que é não ficar colocando o celular várias vezes. Eu vou vencendo os outros compromissos que eu tenho. Então as tarefas, se é dependendo do dia, eu tenho que colocar roupa na máquina, né? Estender a roupa ou colocar o lixo pra fora. Fazer o que eu tenho que fazer. Final de semana é mais tranquilo, né? Que eu faço a minha rotina assim. Eu quero que você entenda que as tarefas que a gente faz de manhã, que a gente vence, vão influenciar muito pra gente não procrastinar as tarefas da tarde. Vou dar um exemplo pra vocês. Foi semana passada, se eu não me engano, eu tinha algumas tarefas pra fazer. E eu tinha corrido 5km direta, né? Tô aí, nossa gente, a corrida é maravilhosa pra você exercitar sua disciplina, sua persistência, sabe? Porque eu era uma pessoa assim que, tipo assim, começava as coisas e não terminava. Então eu tô cuidando muito, muito disso. E à tarde eu tinha uma tarefa pra fazer, que era enviar mensagem pra umas 5 pessoas, né? Fazer um agendamento de consultorias pra essas 5 pessoas. E aí eu tava com uma preguiça, uma preguiça. Falei, ai meu Deus, vou deixar pra amanhã. E aí sabe o que vem na minha mente na hora? Cara, hoje de manhã eu corri 5km. Então o que me custa agora sentar ali e mandar mensagem pra 5 pessoas? Sabe que uma tarefa, algo que eu me propus a fazer de manhã e eu fiz, influenciou nas minhas atitudes durante a tarde? Não sei vocês, né? Porque eu sempre ensino as minhas alunas a, além de organizar o orçamento, organizar a rotina também. Então dentro do meu método, a gente tem essa parte de organização, de entender o que faz mais sentido pra elas e tudo mais, o horário, pra que elas realmente tenham uma vida financeira leve. Se eu não faço nesse dia, eu acabo procrastinando pra outro dia, o que acontece é que eu atrapalho a tarefa do outro dia. E se a gente quer, né, ser milionário, quer ter uma conta bancária acima da média, nós precisamos ter atitudes também acima da média. Não vai adiantar a gente querer fazer a mesma coisa que todo mundo faz e querer um resultado diferente. Não sei vocês, mas sempre que eu termino de comer um doce, vem uma vontade na minha mente assim, nossa, eu queria tanto outro. Se eu termino de comer um picolé, nossa, eu queria tanto outro picolé. Chocolate, gente, é automático, sabe? É, pera, não, daqui a pouco vai passar. Sua vontade vai passar. E passa. Depois acaba que eu nem me lembro mais. Mas é só a questão do nosso cérebro querendo mais prazer o tempo todo. E quando a gente tá numa situação que às vezes a gente estagina a nossa vida financeira, que a gente tá sempre gastando aquilo que não tem, se endividando, né, ficando preocupado com as contas, é sim o mecanismo do nosso cérebro querendo sempre ter mais prazer. A partir do momento que você começa a entender que se eu quero um resultado diferente, eu preciso realmente começar a fazer diferente, eu entendo que nem sempre eu vou fazer tudo aquilo que me dá prazer. Hoje mesmo eu tava comendo uma cenourinha crua no almoço, a minha esposa, ela não gosta dessa cenoura, né? Se ele não gosta, ele não come. Falei, olha, eu também não gosto tanto assim, mas é necessário, sabe? Tem algumas coisas na vida que a gente precisa fazer. E é assim que a nossa vida financeira também. Às vezes, nossa, eu vou ter que, sei lá, sentar uma vez por... Empreendedoras, né, que é o que eu faço. Sentar uma vez por semana pra fazer organização financeira, ou por um tempo eu vou ter que anotar gastos, ou vou ter que aprender a mexer em planilha. São partes do processo. Quando você tá num lugar e você quer chegar em outro, você não precisa passar por aquele processo, não precisa passar ali pelo pedágio, parar, né, que é muito chato, tem que pagar, e aí às vezes tem que abastecer. São etapas de um processo que, assim, não dá pra fugir se você quiser chegar no seu destino final. E é a mesma coisa com a nossa vida financeira. Não tem atalho, gente. Não tem. Você sempre vai ter que passar por alguma coisa pra ter aquilo que você quer. Então a primeira coisa é você ter clareza daquilo que você quer. Não adianta você começar o ano e achar, nossa, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ser milionário, né, de mora pra outra. Quem não quer, né? Então você começar a perceber isso e ir mais com intencionalidade naquilo que você quer e principalmente vencer, né, as tarefas que você faz pela manhã. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se esse vídeo fez sentido, compartilha aí no grupo da família. Imagina só, se todo mundo que assiste esse vídeo mandar pra uma pessoa. Nossa, o canal vai crescer muito, muito mais rápido. Essa é uma forma de você retribuir, né, todo o conteúdo que a gente coloca aqui, todo o meu trabalho, o trabalho da Gabi, que edita com muito amor aqui os vídeos. Então se você puder, manda aí, compartilha, tá bom? E se você ficou até o final, coloca aqui a hashtag hábitos milionários, que aí eu vou saber que você gostou desse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!